Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal com a missão de fazer mais vídeos Quantos vídeos eu já fiz hoje? Nem sei galera quantos vídeos eu fiz hoje, deixa eu mostrar aqui pra vocês Não, eu fiz só dois vídeos, então eu ainda não consegui ainda compensar aqueles três vídeos que eu não fiz na segunda-feira Mas eu tô fazendo aqui o terceiro pra pelo menos fechar o dia de hoje Que é o tema do vídeo, é falando sobre cargos administrativos da Polícia Federal, né? Isso que eu tô querendo fazer aqui, olha Concurso da PF pra área administrativa, tá certo? Então é uma boa pedida Então, antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a senitinha, tamo junto Se o canal tá merecendo um valeu, trazendo notícias e informações Você que me acompanha aqui nessa plataforma do YouTube Se eu tô merecendo um valeu, dê o seu valeu e se ajuda muito Ou você pode fazer uma contribuição pixel que está na descrição deste vídeo Ou se você não pode fazer uma coisa nem outra, eu peço, deixa o like, ajuda demais O like não paga, é só apertar o dedinho e pronto, faça isso que você ajuda o nosso amigo aqui Ou você não pule as propagandas que também aumenta o AdSense Estamos em pleno dia 3 de junho e a meta dos 100 dólares voltou novamente É sim, esse mês tem que bater os 100 dólares de novo Tá difícil gente, bater esses 100 dólares Mas no mês passado eu bati ele no dia 21 do mês eu tinha batido os 100 dólares Espero bater de novo antes pra ter folga, né? Pra não ficar no último dia do mês fazendo vídeo pra poder bater a meta Mas bora lá ver o negócio da Polícia Federal, galerinha Olha só Eu fiz a pesquisa, como vocês sabem, né? Vim aqui no Google, a gente dá um Google, aí aparece tudo, 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 tudo Então se você não tava sabendo, então fique sabendo, tá? Fique sabendo sobre esse concurso Ah caramba, para de fazer isso Vamos lá, concurso da Polícia Federal Oxi, direção 400 carros que poderão ficar vagos por aposentadoria Bora ver se você consegue ler aí comigo O novo pedido de autorização do CUDA PF, área administrativa Foi recentemente protocolado junto ao Ministério da Economia Solicitando provimento de 667 vagas em diversas áreas Confira as especialidades Será que dá pra ver alguma coisa aqui? A equipe jornalismo do Direção Teve acesso, tá bem aqui, tá? Ao documento que traz diversas informações a respeito da justificativa para a realização Do certame Dentre os estudos, a nota técnica faz a projeção de quantos cargos vagos Ficarão vagos nos próximos anos Devido a aposentadoria dos servidores Confira seguir a informação sobre vacância Aí ele fala recentemente, né? Aí nós temos, ó, arquiteto, engenheiro, né? Tal Administrador, agente administrativo, que tem mais, olha Arquivista, essência social, brilho até cara, contador, enfermeiro, enfim Nota-se que em 2002 foi registrado o menor número de provimentos de cargos dos últimos seis anos Em 2017, por exemplo, 285 cargos a mais foram ocupados em relação a 2022 O documento informa que o órgão teve diminuição de 21% do efetivo do servidor do plano especial de cargos Em relação aos cargos vagos por aposentadoria de servidor O estudo informa que nos últimos cinco anos ocorreram 472 aposentadoria no âmbito da Polícia Federal Enfim, tá aqui, ó A PF estima que o quadro de aposentadoria para os próximos cinco anos De acordo com o BAE nos dados do Sistema Integrado de Inferição e Recursos Humanos Tá aqui, ó A aposentadoria Ainda anota-se que em 2022, 229 servidores já atingirão os requisitos mínimos e poderão se aposentar Deixando seus cargos vagos Mas isso geralmente a galera não faz Entre 2022 e 26 Esse número sobe sobre Acho que sobe para 405 Que poderão ficar vagos apenas pela aposentadoria O cargo de administrativo é o que mais poderá ter servidores aposentados E por consequência cargos vagos Vale ressaltar que este número poderá ser ainda maior Se forem incluídas vacâncias provocadas por outros motivos Como, por exemplo, tem missão, imposta e tal Servidores em abono de permanência Nota técnica informa ainda que a quantidade de servidores na PF Que estão atualmente com abono de permanência Ou seja, servidores que já atingiram os requisitos mínimos Para conseguirem se aposentar Mas que escolheram continuar na atividade De acordo com o documento, 486 servidores estão com abono de permanência Caso estes servidores dessem se aposentar Estes 486 cargos também ficariam vago Confira a seguir o número de servidores que estão atualmente com abono de permanência Olha só aqui, galerinha Um monte, né gente? Vale ressaltar que o cargo de administrativo Novamente é o mais que registra servidores em abono de permanência Tendo 260 servidores em condição de se aposentar Assim, o pedido de autorização para o novo concurso da PF Justifica, entre outros motivos, né? Está aqui, então, são quase mil vagas E blá, e blá, e blá Aí nós temos aqui Concurso da PF Concurso da PF, área administrativa, pedido Exclusivo Aí tem várias coisas Quantas vagas são? Para administrador, 25 Arquivista, 9 Essência social, 13 Biotecário, 1 Contador, 9 Economista, 13 Enfermeiro, 3 Janeiro, 1 Estatístico, 4 Farmacístico, 2 Médico, 40 Médico, 29 Nutricionista, 1 Odontólogo, 11 Psicólogo, 6 Técnico, 11 Essência administrativa, 494 A provisão para engajar os servidores da PF É que seja do 23 Panorama do concurso Aí está aqui, ó Várias coisas Estágios e tal Aqui é a galera Do estratégia, ó O número de vagas E o salário, né? Administrador, arquivista Engenheiro Muito legal mesmo Psicólogo Tem muitas vagas, gente Muitas vagas mesmo Vale a pena ficar estudando o tempo todo Ó, autorização 1º de junho Assinatura com a banca 3 de agosto Sério? Publicação do edital 3 de setembro Sério? Aplicação das provas Objetivo e discursiva 8 de janeiro de 2023 Ah, esse aqui é interessante Cargos vagos E blá blá E blá blá Continua lendo Beleza Aqui nós temos o pacotão do Estratégia E tal, quem gosta Aqui é o pacotão Do GRAM As matérias Língua portuguesa Informática Assimológica Atualidade Direito administrativo Condicional Administração pública AFO Gestão de pessoas Noção de recursos materiais Arquivologia Legislação Beleza Aqui, ó PF Confira E tudo Bora aumentar aqui um pouco As vagas Nós já vemos, né Já lemos Então já sabemos o total Aqui Enfim São várias coisas Aqui Bora ver Aqui, ó Concurso da PE Veja o possível cronograma Do certame Tá aqui, olha Esse aqui é um possível cronograma Só que a gente coloca esse negócio A gente nem consegue ver O melhor que eu vi Foi lá do Estratégia Tá bem mais bonitinho, né É Tá bem melhor Tá Enfim E aqui é o que Vaga nível médio Superior solicitadas É verdade Aqui é o delegado federal Trabalhando Número de vagas Olha aqui Aqui autorização Mas que é velho, né Esse aqui é velho Pedido exclusivo Quando foi isso aqui Em maio também E tá aqui Descoloco Enfim, galera É muita informação Sabe É muita coisa O que eu acho É o seguinte É continuar estudando Tá na luta Na pista Não parar de estudar Estudar sempre 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 Essa é a minha Meus votos Pra você Que tá aí na luta Igual a mim Tá bom É isso meus amigos Polícia Até batido na mesa Tremeu tudo aqui Polícia federal Cargo administrativo E estudar Pro próximo Concurso de carreira policial Cara Não tem jeito Enfim Enfim É isso Meu nome é Paulo Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Ou se o canal Tá merecendo Valeu Dê um valeu Ou você pode fazer Uma pequena contribuição De um real Pelo pixel Que está na descrição Desse vídeo Ou se você não puder Fazer nenhuma coisa Nem outra Deixa o like E também Não pule as propaganda Tá certo galera Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau